E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS Word fazendo um vídeo de reabastecimento aéreo noturno no Mirage 2000C. Vamos fazer um reabastecimento noturno no Mirage 2000C. Eu vou fazer, entrando aqui na missão, vou mostrar os controles lá, peraí. Só carregar aqui. Beleza, beleza, já estamos aqui, só ligar a lanterna aqui. Lanterna, só zerar o bingo aqui, senão ele começa a pitar na minha cabeça, eu não aguento. Ok, vai, zera. Ok, o bingo está zerado. Essa chave aqui desliga os avisos sonoros do Mirage 2000. E essa aqui liga o óculos, é, liga o sensor do óculos de visão noturna. Que ele vai ficar bem aqui. Aqui liga a luz e libera o bocal da sonda de reabastecimento. Só desligar esse aqui, não vou precisar. Beleza. As luzes estão certas. O meu preset aqui da base é o 6. Beleza. Já vou ligar ele aqui. Entendeu? Só desligar esse aqui. Bora lá. Peraí, só colocar o óculos de visão noturna aqui. Beleza. Deixa eu testar. Está tudo ok. Beleza. Só volto ali para cá. Deixa eu ver mais o que eu preciso. Está tudo ok. Rádio, bora lá. Estamos no mapa do Golfo Péssico, pessoal. Beleza. Vamos taxiar ali e configurar o Tacan e o rádio. Na verdade, tem que configurar o rádio e depois o Tacan. Ou tanto faz. Já sabemos a frequência do rádio e sabemos a frequência do Tacan. Então, não é problema. Só subir lá e reabastecer. Como eu falei, o Mirage 2000. Isso aqui é medido em quilograma. Eu tenho 2170. Quando encher o tanque interno e externo, porque eu estou com o tanque externo. Ele vai dar 4.150. Bora lá. Coisinha rápida, pessoal. Todo o réu do Mirage é rapidinho. Só decolar, configurar, localizar ele. O óculos de visão noturna aqui para localizar o avião tanque no Mirage está bem complicado. Você não enxerga coisa nenhuma. Tem de ser ninja. Tem de usar o Tacan aqui para se aproximar dele. E quando estiver próximo, você fica esperto. Vai ser difícil você ver ele. Isso aqui no mapa do Golfo Pérsico. E esse pessoal aqui só libera, decolar quando você está dentro da pista. Então, não se preocupar, não. Pessoal aqui é relaxado mesmo. Mas mesmo assim, a gente olha, nunca se sabe. É isso aí. Bora lá. Ah, acordou, né? Só ver se esse... Esse controle aqui era para diminuir a intensidade do hold ali, mas... Lá no beta, ele seleciona até desligar ali. No alpha aqui, não está querendo. Ele aumenta, mas não diminui tanto assim. Então, vamos deixar nessa posição aqui. Acho que não vai atrapalhar tanto assim, não. Então, eu tenho 2130, beleza? Deixa eu ver como é que está... O avião tem que está lá esperando nós. Vai ser moleza, pessoal. Vamos subir rapidinho aqui. Let's fly, let's fly. Vamos voar, vamos voar. Vamos voar. Vamos ganhar altitude aqui para a gente ligar o piloto automático e ficar de boa. Opa, sem paus de combustão. Só subir um pouquinho aqui, pessoal. A pista lá atrás. É, não é aquela noite que não enxerga nada, vezes nada, não. Mas fica interessante. Porque mais escuro que esse aqui, a qualidade do vídeo fica ruim demais. Eu já não estou gostando do que eu estou vendo. Quando o vídeo vai para o YouTube, a qualidade fica baixa demais. Eu não sei se é o DCS. Não é porque o vídeo, quando você dá play aqui, ele está perfeito. Mas quando ele vai para o YouTube, nossa senhora. Viram a Anhaca. Beleza. Só configurar algumas coisas aqui. O rádio, por exemplo, né? É frequência 1. Ou preset 1. Beleza. Vamos ver em que situação com o avião tanque... Em que situação o avião tanque está. Beleza. 20 mil pés. Velocidade média de aproximação 300. Vamos configurar o Tacan aqui. Dá para ver aí? Vamos colocar 33. 33. Vai ficar em AAA. E aqui na frente, TCN. Aqui, olha. Ele está à nossa direita. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Não está mostrando a distância. Ah, está na banda Y. Espera aí, pessoal. Y não é X, filho. Espera aí, espera aí. Só descer isso aqui. Senão ele estola. E quando ele estola, é aquela briga feia. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Vamos dar um zoom aqui. É X. Agora sim. X33. Agora sim. 22 milhas. 21 milhas. Vou ligar uma coisa aqui para adiantar. Porque se não, quando estiver perto da aeronave, é complicado, filho. É o bocal da sonda aqui, ó. Já com as luzes. Olha lá. Deixa ela já ligada. Senão fica complicado, filho. Aqui na avião real. E vamos ligar esse sensor aqui. Vamos ver como é que está o óculos. Vamos pegar o óculos. Aí, aí. Eu queria diminuir essa cor do rodo aqui, mas não está ajudando, como diz o bolo. Para lá. 20 mil pés. Vamos subir. Agora está 17. Deixa eu ver aqui. 17. Vamos subir. Tudo ok. Para a direita. Opa, 20 mil. Deixa eu ver um negócio aqui. Isso mesmo. Ele está à nossa direita. Quando estiver mais perto, eu ligo o óculos para ver se a gente vê ele. É 16 milhas. Está de boa aí, pessoal? Essa aqui é a parte mais fácil, né? O problema é conectar no escuro, né? Mas quando ele chega próximo do avião tanque, essa luz aqui, mais o sistema de iluminação do cesto, dá para fazer de boa. 16 milhas. 16 milhas. Espera aí. Deixa eu acelerar aqui. Deixa eu acelerar aqui. Ok. 16 milhas. 16 milhas. DCS World. Mirage 2000C fazendo reabastecimento noturno. É isso aí. Estamos à 13. Ele tá indo para a minha esquerda. Agora vai ser aquela canseira. Localizar ele aqui. Olha lá, 11. 10. Deixa eu desligar isso aqui. Cadê? 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 O que eu falei? Meleca-se. 8. Não estou vendo. Vamos deixar ele um pouco mais para a esquerda. Para ver se eu vejo ele. Como eu falei, localizar o avião tanque com esse óculos aqui no Mirage está complicado. Ele está a 6. Vamos avisar que nós estamos aqui. Ready, free contact. Return, free contact. Não estou vendo. Espera aí, pessoal. Já, já eu acho ele. Demora, viu? Está virando para a esquerda aqui, filho. Não estou conseguindo é ver ele. Cadê você? 7. Está distanciando. Está distanciando. Está na minha frente. Está distanciando. Está distanciando. Está distanciando. 6.9. 6.8. Vamos ver se a gente consegue enxergar ele aqui à esquerda. Vamos dar um espacinho aqui no HUD. Não tô vendo. Não tô vendo. 6.3. 6 milhas. É complicado, hein? 5. Não tô vendo. Vamos descer um pouco. 5.4. Ainda não tô vendo. Onde tá esse cara, filho? 6.3. Ah, já vê, já vê, já vê. Já vê. Ih, uh. Rapaz do céu. Então, ele ficou visível a quase 3, 4 milhas. Tá bem aqui no rode, ó. Dá pra vocês verem aqui no amarelinho? Rapaz do céu. Olha lá. 4 milhas e meia. 4 milhas e meia pra enxergar o cara, filho. Pera aí. E aqui é o negócio. Cola o oi nele. Se não, depois ele some na capoeira, como diz o outro. Se eu tirar o oi dele aqui agora, eu não acho ele mais. Eu tô vendo ele bem aqui no rode, ó. Tá vendo o amarelo do mouse? Espero que esteja visível aí. Deixa eu deixar o rádio pronto aqui. Já tá tudo pronto. Aqui é o negócio. Não descola o oi dele lá. Porque se não, você não acha ele de novo. Assim que estiver perto dele, a gente desliga o óculos de visão noturna. Se não, fica complicado. Só um pontinho preto no fundão, ó, um verde. Estamos aproximando. E geralmente, à noite, ele só libera quando você tá bem em cima dele. Deixa eu deixei lá abaixo do rode aqui. Só vou fazer um negócio aqui. Agora sim, melhorou. Pra cima ou pra baixo? Pra cima. Tá vendo ele lá na frente no rode? Vamos ver se a gente consegue fazer um régua noturna aqui, pessoal. Assim que estiver mais perto dele, ele liga a luz de navegação. A minha já tá desligada. Só a luz da sonda que tá ligada. Vamos avisar ele. Assim que estiver mais perto, a gente liga o rádio. Descesso hoje. Mirage 2000C. Fazendo reabastecimento noturno. Estamos no mapa do Golfo Péssico. Mês de julho. Mês de céu de brigadeiro. Peraí, só desligar o óculos aqui, pessoal. Agora sim. Agora tá de boa. Só trimar aqui os sensores. Ajeita no banco aí. Chega mais perto. E pede pré-contato. Mirage 2000C. Fazendo reabastecimento noturno. Mês de julho. É o mês dos révos. Olha lá. Cê só vê só a silhueta. É aquele esqueminha. Não olha pro sexto. Visão periférica. Vamos ver se ele libera. Liberou, filho. Que bom, filho. Certo. Mas cadê o sexto? Tá vendo lá na pontinha da asa esquerda? O sexto? Já ele fica mais visível lá. Quando você chegar mais perto. Vamos colocar 4.150 quilos de combustível. Vai demorar um pouquinho, pessoal. Tá vendo o sexto? Tô vendo o vulto. Só tô vendo o vulto. Agora tá visível. Tô brincando, pessoal. Olha lá. Tá visível. Mais fácil que esse aqui. Não tem jeito, não. Bora lá. Devagarzinho. Rádio tá liberado. Ok. Ih, vai começar a abalangar logo agora, amigão. Visão periférica. Não olha pro sexto. Olha a sonda aí, pessoal. Aqui é negócio. Depois que você pegar ela, não solta não. Aí, ó. Fica visível. A iluminação é feita pra essas distâncias. Op, op, op. Vai não, vai não, vai não. Dá uma afastadinha. Dá uma trimada aí, como diz o outro. A velocidade já tá quase no limite. Bora lá. Vai dar, 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 vai dar. Pegou. Vai soltar, vai soltar. Beleza. Vamos ver se a gente consegue manter aqui. 4.150 quilos. Mirage 2000C. Revo noturno, no mapa do Golfo Pérsico. É, se eu não me engano, o horário é 22h45. Estamos a 20 mil pés. Vamos colocar 4 mil quilos de combustível. Se ele deixar, né? Então, a gente usa o óculos pra achar o avião tanque. Depois desliga, porque as luzes aqui ajudam. E não tá tão escuro assim não, pessoal. Tá balangando demais, vi. No mínimo, ele vai fazer aquele esqueminha, né? Toda vez que ele tá próximo de encher, ele desconecta. Até de noite, vi. O cara dificulta a nossa vida até a noite. Olha lá. Opa, perto demais. Olha lá, o que que eu falei? Olha lá, começou a balangar, hein? É, ou é ele que tá balançando? É eu ou é ele que tá balangando, Zivi? Ai, ai, ai. Vamos de novo. Esquenta não. Quando encher o tanque, ele avisa. Aí eu ligo as luzes ali e te mostro. É só não perder ele de vista. Visão periférica, não olha pro sexto. Visão periférica, não olha pro sexto. Deixa eu dar uma trimada aqui, pessoal. Agora se melhorou um pouquinho. É o velho trem, Fih. Resolve toda a situação. Devagar, tô aqui só pra isso. Vamos tentar manter ele suave. Não era eu que tava balangando naquela hora, não. Era ele, Fih. Mas também, uma, ó lá. É, e nem avisou que soltou, Fih. Fazer o que, né, Fih? Pede a sexta de vista, não. Aqui no DCS, esse é normal, Fih. Você conseguiu um REV 100%, é a maior brega. Eu estou no DCS, eu acho que esse aqui é o Alpha, né? É o Beta, não. Já nem lembro mais. Porque eu tava fazendo vídeo nos dois. Contaço. Obrigado. Você está tomando fio. Vamos tentar manter uma distância pra ele não desconectar de novo. Mas não posso nem tirar a cabeça dessa posição aqui. Acabou? Acabou? Sério? Ó, se o cara falou, né? Acabou o REV? Acabou. Pera aí, deixa eu sair de perto desse cara aqui. Obrigado, hein, parceiro. Até a próxima. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Pra facilitar a minha vida. É, 4.130. Pera aí, desligar isso aqui. 4.130. Na verdade, é quando ele tá cheio, o tanque interno e externo, dá 4.150. Fora da pausa. Deu pra pegar aí, pessoal? Desce, ó. Desce, é isso hoje. Mirage 2000C. Fazendo reabastecimento noturno aqui no mapa de nevada. Nossa Senhora, o mapa do Golfo Pérsico. Oh, Jesus. Idade é foda, filho. É isso aí. Pera aí. Pera aí. Tá, pessoal? Qualquer coisa, posta nos comentários aí. A máquina. Mirage 2000C. Reabastecimento noturno. Como vocês viram, não é tão difícil. O único difícil é achar a aeronave nesse céu com óculos de visão noturno do DCS. Mas, tudo tem solução. Você dá uma mexidinha aqui, desliga ali. Usa o tacão como referência. Quando estiver mais perto, desliga as luzes e coloca o óculos de visão noturna. E vai se aproximando até achar um pontinho preto nesse céu aqui. É isso aí, pessoal. Não esquece de assinar o sininho aí, não. E dá o joinha. Não esquece de compartilhar o vídeo. Não esquece de assinar o canal. Valeu. 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 Foi. Obrigado.